Você que é advogado ou advogada, mas que não teve a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, ou você até fez um estágio, mas você acredita que ele não tenha sido muito satisfatório para te dar experiência prática, eu sei que nesse momento você deve estar se sentindo um pouco perdida, um pouco desorientado, principalmente por não ter conhecido de perto a prática jurídica, especialmente aquilo que realmente acontece em uma sala de audiência. Eu sei que isso deve estar aí te causando uma grande angústia, uma grande insegurança, mas é pensando em te ajudar que eu vou realizar o quinto workshop Expert em Audiências. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e ao longo da minha vida eu tenho procurado ajudar aquelas pessoas que estão no começo da carreira, para poder mostrar para elas o que efetivamente acontece em uma sala de audiência, para que você não prejudique o seu cliente, para que você não prejudique toda a sua carreira. O nosso quinto workshop vai acontecer de 8 a 15 de abril e vai ser um evento 100% online e 100% gratuito. Eu te convido a clicar agora no botão que vai estar em algum lugar perto desse vídeo e fazer a sua inscrição. É isso aí, eu te espero no nosso quinto workshop. Um grande abraço. Tchau.